Naquele tempo Jesus ia a passar, quando viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança dos impostos e disse-lhe, segue-me. Ele levantou-se e seguiu Jesus. Um dia em que Jesus estava à mesa em casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram sentar-se com ele e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus diziam aos discípulos, por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa, prefiro a misericórdia ao sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Ontem na missa, estava a pensar em estas... a gente se sente a mão de Deus em tudo. E, por exemplo, as leituras de ontem e as de sexta-feira também, caíram mesmo bem no retiro. As coisas que fomos dizendo, as coisas que fomos rezando e depois, como que Deus confirmando tudo e nós não mudámos nenhuma leitura. Eram as do dia. Parecem coincidências. Para nós, cristãos, no fundo não há coincidências. No outro dia ouvi uma engraçada, ó seu padre, há de incidências de Deus. É bem visto. E hoje também, as leituras deste domingo, vêm mesmo a calhar. Caem que nem uma luva. E tenho boas notícias. E a vontade que eu tenho, e mais. A mais é que a vontade que eu tenho é de falar de todas. Mas as boas é que, como começámos a missa às três da tarde, temos duas horas. Não sei se é boa, não é? É tão bom, é tão bom. Eu gosto muito nos retiros de uma coisa. Podemos rezar sem pressa. Num mundo em que tudo é correr. E aqui é sem pressa. Estamos aqui para isto. E que bom. Ó seu padre, mas olha que eu tenho um autocarro às cinco. Eu sei. Eu sei. O Cadu já me avisou. A missa não pode acabar depois das cinco por causa dos autocarros. Não vai acabar. Eu já combina com ele. Se eu me começar a derrapar muito, ele atira-me uma caneta. E eu já sei que, pronto, já chega. Então, Jesus foi almoçar. Passou. A vocação de São Mateus. Acho que já falámos um bocadinho. O padre Miguel falou e bem. E muito bem. São Mateus era um publicano. Os publicanos, no tempo de Jesus, gozavam de má fama. Não tinham assim muito. Não era um flor que se cheia, como se costuma dizer. Por dois motivos principais. O povo não gostava deles. Porquê, seu padre? Por dois motivos. Primeiro, porque trabalhavam para os romanos. E os judeus não gostavam dos romanos. Porquê? Porque os romanos eram o império que tinha conquistado a terra que Deus lhe tinha dado. Acham que eles estavam a gostar. Eles queriam que os romanos desaparecessem. Quanto antes, melhor. Mas não havia nada a fazer. Porque os romanos tinham um exército forte e mandavam naquilo. O governador Pilatos. E havia alguns judeus que trabalhavam para os romanos. Bandidos. Ainda por cima, não era um trabalho qualquer. Não era pintar paredes. Era cobrar impostos aos judeus para irem entregar aos romanos. Ninguém os podia ver. E como se isto não bastasse, era visto um bocado como uma traição à pátria. Vocês imaginem, os espanhóis, houve ali uma altura em que o rei de Espanha também era rei de Portugal. E ia haver aqui uns portugueses que iam pedir impostos para irem entregar aos espanhóis. É que nem passava o bacalhau. A garganta. A gente engarregava-se e ficava ali encalhado. Mas como se isto não bastasse, o que é que fazia? Os publicanos aproveitavam-se da sua função e cobravam um bocadinho mais. Três pontinhos. Estão a perceber? Já agora? E por isso, os publicanos eram ricos. A história de Zaqueu, o chefe dos publicanos. E depois ele arrependeu-se e o que é que disse? E se prejudiquei alguém, vou restituir... Porquê é que ele disse que se prejudiquei alguém? Porque acontecia. Porque acontecia muito. Os publicanos aproveitavam e metiam ao bolso. Dito assim de uma maneira simples. Portanto, os judeus, que já não gostavam que eles ajudassem os romanos, ainda por cima, o estavam a roubar. Portanto, aquilo nem com, não sei, nem com chantilly, não engoliam. E eram tidos como pecadores públicos. Por isto, por roubarem. Por abusarem, seria um abuso da autoridade. Porque com a força dos romanos, cobravam mais do que o que deviam. E iam entregar aos romanos. Enfim, portanto, tinham má fama. E Jesus foi ter com este cobrador de impostos, Mateus, e chamou-o para um dos apóstolos. E os apóstolos não eram só alguns dos discípulos de Jesus. Eram o círculo mais próximo. Eram aqueles que Jesus, pois, deu o poder para curar, para expulsar o demónio e enviou-os a pregar. E depois, deu-lhes o poder de consagrar a missa, de perdoar os pecados. Muito forte. Um dos apóstolos tinha sido um bandido. E por isso, esta pergunta, Jesus vai almoçar à casa de Mateus. Mateus convida os amigos, que também eram bandidos. E as pessoas, sobretudo os fariseus, viam aquilo. Este homem não é de Deus. E eles perguntam. Por que motivo é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? E a pergunta tem alguma razão de ser? Tem alguma razão de ser? Porquê? São Paulo diz na Carta aos Coríntios. Más companhias corrompem bons costumes. Primeira Carta aos Coríntios. E nós, o provérbio cá em Portugal é Diz-me com quem andas. Portanto, a gente tem que ter cuidado. Há uma questão de prudência. Nós não devemos andar com mais companhias. Mais simples é difícil dizer. E, portanto, esta pergunta não era de todo descabida. E Jesus explica porquê. Jesus dá uma resposta. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. O que é que Jesus quer dizer com esta resposta? Eu estou aqui a almoçar com estes bandidos. Não é para lhes dar palmadinhas nas costas e dizer que continuem que vão bem. Não é para os confirmar no pecado. A convivência de Jesus com os pecadores não é para os confirmar no pecado. É para os resgatar do pecado. E isto já tem muitas implicações para a nossa vida. Nós, às vezes, temos a tentação de fugir de algumas pessoas. Jesus quer salvar essa pessoa. E conta contigo. Ah, mas ele é bruxo. Não fala mal. Podes ir... Deves ir falar de Jesus a ele. Mas é um bruxo muito mau e muito poderoso. Ainda mais importante é que Jesus vá falar de Jesus a ele. Portanto, Jesus não quer que a gente fuja de ninguém. Jesus quer todos. Não quer alguns. Quero salvar todos. E conta contigo. E baseando neste Evangelho, há uma frase que eu repito às vezes, que mostra, este exemplo de São Mateus, e há tantos outros na Escritura, e ao longo da história da Igreja, que, para Deus, não há casos perdidos. Ai, Senhor Padre, mas este meu netinho, não sei o quê, não tem cura, só quer computador, não sai do quarto, não sei o quê. Para Deus, não há casos perdidos. Podes dizer ao teu irmão do lado, meu irmão, para Deus, não há casos perdidos. E Deus conta contigo. E Deus conta contigo, para resgatar as ovelhas desgarradas. É isso. Agora, temos que ter cuidado, porque nós não queremos conviver com quem está longe de Jesus. Há aqui um risco, não é? Eu vou agora conviver com os bandidos e tal, não é? E depois, se eu chego lá e não os convido para vir para Jesus, às tantas, aquela convivência começa-se a tornar perigosa. Portanto, temos que ter prudência. A gente vai com uma missão de resgate. O perigo é a gente esquecer-se da nossa missão. E, às tantas, a gente acaba apanhando a onda. E aí, vai tudo por água abaixo. Em vez de ir resgatar, vou-me perverter. Mas, para Deus, não há casos perdidos. É importante a gente dizer isto todos os dias. Porque, às vezes, parece que há pessoas que não têm volta a dar. Mas é, parece. Nunca me deu o exemplo do netinho. Mas podíamos dizer, meu marido, seu pai, não sei o quê, não pode, não pode. Nem quer vir, não vai vir, não aceita. E eu gosto sempre de dizer, ainda não acredita em Jesus. Porque o coração humano é uma coisa misteriosa. Às vezes, muda. Às vezes, muda. Às vezes, Deus toca e, bum, e muda. E já ouvimos aqui alguns testemunhos, não é? Dois muito fortes. De Alexandre e do José. Como Deus, como eles não estavam nem aí. Estavam longe, 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 longe. E Jesus deu-lhes um piparote. E agora estão aqui todos contentes. Connosco. Para Deus, não há casos perdidos. Deus conta contigo. Deus conta contigo para esta missão de resgate. Mas onde eu gostava de centrar mais a minha atenção era na segunda leitura que casa que nem uma luva com o tema do nosso retiro. O tema do nosso retiro é Salve, espela. E nós lemos uma passagem da Carta de São Paulo aos Romanos em que São Paulo elogia a fé de Abraão. Que para os judeus, ainda hoje, é o grande homem de fé. Os judeus, ainda hoje, para eles, Abraão é a referência do que é ser um homem piadoso. Temer a Deus. Deixar-se guiar por Deus. Todos conhecemos a história. Não vou repetir. É só relembrar. Já era idoso. A mulher era estéril. Sara era estéril. E Deus promete-lhe uma descendência como as estrelas do céu. E qual é que foi a reação dele? Esta é que é a parte importante. Que se aplica à tua vida. É. São Paulo começa logo assim. Contra toda a esperança, Abraão acreditou que se havia de tornar-se pai de muitas nações. Como tinha sido anunciado. Contra toda a esperança. Porquê é que ele diz isto? Porque ele já não tinha 30 anos. Tinha 100. E a mulher, 90. Não sei. Padre Miguel, quantos anos é que tinha Sara? É, não é? Diz que já tinha passado o prazo de realidade. Pronto. E, portanto, contra toda a esperança, a gente já sabe o que é que quer dizer, não é? Não era possível, humanamente, ela ter filhos. Não era possível. Mas Deus prometeu. E, portanto, ali houve uma escolha que Abraão teve que fazer. São Paulo, mais à frente, diz. Perante a promessa de Deus, está a falar de Abraão, não se deixou abalar pela desconfiança. Ou seja, ele podia ter olhado para ele, olhado para Sara, e dizer isto não vai acontecer. Antes se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. E depois vem a parte que eu queria insistir. Plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Plenamente convencido de que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Ou seja, isto humanamente não é possível. Mas se Deus prometeu, vai acontecer. Diga aí para o seu irmão do lado. Meu irmão, tudo o que Deus prometeu, vai acontecer. Ai, vai, vai. É importante percebermos que a fé não é... Hoje as pessoas veem a fé muito como um sentimento. Não sei explicar uma coisa que eu sinto, Jesus, não sei explicar. A fé é um ato da nossa razão. É um aderir à verdade e à pessoa de Deus que se revela tendo como tendo como credível, como verdadeiro. Deus não me está a enganar e Deus sabe do que fala. O ato de fé é isto e este ato é um ato da nossa razão movido pela vontade, diz São Tomás de Aquino, eu tenho que querer acreditar porque não é evidente o que Deus me está a dizer. Se não é evidente, eu tenho que querer acreditar em Deus. E este querer, São Tomás de Aquino diz que é tocado, que é movido pela graça. Ou seja, por isso é que nós dizemos que a fé é um dom. Sem este sopro do Espírito que empurra, que empurra sem forçar. Deus é maravilhoso. Deus move sem coagir. A tua vontade, tu tens que querer. Mas se tu queres, é porque Deus te toca. Queres verdadeiramente, livremente, sim. Mas ao mesmo tempo, esta vontade é sustentada por aquele que te criou e que te puxa para o bem. Deus atrai-nos com o bem. Portanto, a fé é um ato, digamos assim, sobretudo, é um ato que a gente faz, como eu dizia, é um aderir. É um dizer, eu acredito. Eu gosto muito de dar alguns exemplos para nós percebermos em que onda é que vai a fé. Se bem que esta fé sobrenatural está ligada a Deus. Mas humanamente isto é verdade para muitas coisas. Quando, não sei, quando a minha avó era nova, as minhas avós ainda são vivas. Têm 95 anos. E elas às vezes contam-me coisas. Quando eu tinha 15 anos, fui a um baile muito bonito que havia, etc. E aconteceu lá isto. E eu tenho uma escolha. Ou acredito no que ela me está a dizer ou não acredito. Porquê? Porque eu não vi o baile. Eu não fui lá. Eu não existia ainda. Portanto, fé tem a ver com acreditar no testemunho que alguém me dá. E normalmente, humanamente falando, há dois motivos que me levam a aderir ao testemunho de alguém. O que é que me leva a acreditar na minha avó? Dois motivos. Muito simples. Primeiro, eu sei que ela que ela sabe o que é que aconteceu quando ela tinha 20 anos. Não é? Ou seja, ela sabe do que está a falar. E a segunda coisa, eu sei que ela gosta de mim e que não me quer enganar. Quando estas duas coisas acontecem, nós, naturalmente, acreditamos. se a minha avó me contou eu acredito. E eu assim, sei coisas que não sei por experiência direta. Eu não tinha maneira de saber isso a não ser pela fé. E isto aplica-se a imensas coisas. Há imensos países que nós não visitámos, mas que alguém foi lá e disse, olha, fui a uma cidade e tal. Vocês nunca tinham ouvido falar. E agora já sabem que existe uma cidade que tem um lago e nada. Porquê? Porque acreditaram em alguém que foi lá e que não vos quer enganar. Sabe o que fala e não... Certo? Quando nós aplicamos isto a Deus, isto é verdade da maneira mais forte. Porquê? Porque Deus é a própria verdade. Deus é o próprio amor. E, portanto, quando Deus te fala, Deus pode se enganar. Sim ou não? Nunca. Isto é importante termos claro. E o padre mais inteligente do planeta Terra pode se enganar? Pode. Infelizmente. E o cientista mais cientista mais cientista com seis doutoramentos pode se enganar? Pois pode. Pois pode. A gente tem que ter cuidado em quem é que acredita. Às vezes nem tudo que brilha é ouro. Onde é que eu quero chegar? Isto tem a ver com a fé. Em quem é que consideramos credível, digno de crédito. Quem é que me está a dizer isto? Esta pessoa. Esta pessoa tem algum interesse? Mas, como eu dizia, aplicado a Jesus, aplicado a Deus. E podemos... E Jesus é Deus, como sabemos. Jesus pode-se enganar? Não. Jesus diz mentiras? Faz sentido acreditar cegamente em Jesus? Pois faz. É isto. A fé sobrenatural é esta adesão a Deus que se revela. E é absoluto. Deus não se pode enganar. Deus não é mentiroso. E por isso, tudo o que Ele diz, tudo o que Ele promete, eu posso apoiar-me aí. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. E a verdade. eu sou a verdade. E hoje, no mundo em que vivemos, a confusão é cada vez maior. Isto é uma salganhada, é uma confusão. A gente já não sabe a quantas andamos. Também já vimos aqui ao longo deste retiro tantas pessoas boas, o testemunho de Alexandre, que achavam que até eram católicos, que até ia à missa e está tudo bem, mas que, afinal, estavam enganados em tantas coisas. Porquê que há tanta confusão? Quem é o pai da confusão? É o inimigo. O inimigo gosta de gerar confusão, gerar divisão. Pai da mentira. Jesus é a verdade e o pai da mentira. É o oposto. Quero lançar confusão. E por isso, hoje, tornou-se um pouco mais difícil, há algumas décadas atrás, o ambiente em que nós vivíamos, puxava-nos para o bem, puxava-nos para a verdade, puxava-nos para Deus. Verdade ou mentira? Muitos de vocês, quando eram novos, parecia mal não ir à missa. Não é verdade? E parecia mal não fazer a primeira comunhão. E parecia mal, sei lá, não rezar o terço em casa. Mas isso mudou ou não mudou? Os vossos netos, se calhar, parece-lhes bem o contrário. Não é? E mudou rápido. O que é que aconteceu? Em 40 anos, em 30 anos, houve aqui uma revolução e nós não demos conta. Sem perceber. Acordámos um dia e o mundo estava de pernas para o ar. Esta é a sensação que eu tenho. De repente, a gente acorda, olha à nossa volta e está tudo maluco. Não é? Paradas, LGBT, tudo a bater palmas e pronto. Quer dizer, loucuras, loucuras, umas a seguir às outras e toda a gente vai na onda, que é o mais assustador. Toda a gente vai na onda. E, portanto, aqueles que seguem Jesus, que dão crédito, que acreditam na palavra de Deus, cada vez se sentem mais, digamos assim, fora de jogo. Não sei se percebe a ideia. A gente fica desconfortáveis. Porquê? Porque tudo à volta vai noutra direção. E antigamente podíamos dizer que tudo puxava para o bem, agora é ao contrário, tudo puxa para o mal. Portanto, se eu quiser continuar unido a Jesus, eu tenho que remar contra a maré. Diga para o seu irmão do lado, meu irmão, para seguir Jesus, é preciso remar contra a maré. Remar muito contra a maré. Mas vale a pena. E às vezes é em nossa casa. Agora, se nós ficássemos só aqui, ficávamos um bocado desanimados. Oh, então isto agora está a ir ao fundo, ao fundo, ao fundo, ao fundo. Agora há boa notícia. Mas Deus gosta tanto de nós e daqueles que não estão nem aí. É importante lembrar isto. E que nem merecem, mas também merecer que tu não mereces. Que aguenta o mal até um certo ponto. O meu pai diz, eu não percebo Deus. Se eu fosse Deus, já tinha partido isto tudo. Não percebo a paciência que Deus tem com o mal. De facto, é um mistério. Como é que Deus é capaz de aguentar tanto disparate e tanta maldade no mundo? Também me custa a mim pensar, não é? Hoje em dia, as coisas que se fazem às crianças, estar a roubar a inocência às crianças tão cedo, estar a pervertê-las através do sistema de ensino, vocês já sabem isto, não é? Hoje em dia, nas escolas, as crianças têm que aprender que há muitos tipos de casais. As crianças com 5 anos, 6 anos, têm aulas a dizer que há muitos tipos de casais. Há homens com homens, mulheres com mulheres. E se os pais forem contra, a escola, o Estado diz, não, não, a escola é que manda. O Estado é que manda. O Estado é que sabe o que é que é bom para os teus filhos. Já estamos nisto. E coisas... E o yoga, agora também o yoga está nas escolas. É uma pessoa que quer ensinar os filhos a rezar o texto, depois o filho chega à escola e o yoga obrigatório. Já estamos nisto. Não é? Vai chegar um dia. E eu, às vezes, surpreendo-me com este aparente silêncio de Deus. Deus está quieto, parece que não reage. E o mal avança. E avança. E avança. E avança. E, às vezes, é uma espécie de Titanic, não sei se se lembram do barco, não é? Está a ir ao fundo e nós já estamos assim com pouco sítio para respirar. Parece que isto vai acabar mal. Não é? Então, tenho boas e más notícias para vos dar. Esta é a situação, ou pelo menos é a minha experiência, quando olho para o mundo à nossa volta. É assim que eu sinto, que eu me sinto. Agora, boas e más notícias. Vou começar pelas más. As más é que vai piorar ainda mais um bocado. É verdade. E, portanto, se nós já estamos a remar contra a maré com muita força e já estamos cansados, isto ainda vai apartar bastante. E as boas é que Deus chega a um momento em que diz agora já chega. Agora já chega. Agora, ponto final, viramos a página e vai começar um novo capítulo. morreram os primogénitos do Egito, abriu o mar ao meio. Não são coisas pequenas, são coisas que a gente vê. Deus está a atuar, não é? ou o fogo do céu sobre o Gomorra. Deus intervém de uma maneira evidente, milagrosa, para que os homens mudem de vida. Para que os corações voltem para ele. Deus aguenta, 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 e depois diz agora chega. Agora, arregaça as mangas e, ponto final, no mal, novo capítulo. Podemos rezar. Isso chega? Não. Temos que também estudar um bocado. Já falámos, o Roberto já falou e muitos irmãos já falaram da importância do Padre Miguel, do Arnaldo, estudar a palavra. A palavra. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias e conhecer bem o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo, eu gosto de dizer, é uma espécie de interpretação correta da Bíblia. Eu posso ler a Bíblia sozinho e dizer uns disparates. Aliás, há muitas igrejas cristãs que nasceram de pessoas que liam muito a Bíblia. Só que começaram a interpretar aquilo de uma maneira nova, meio estranha e foram por conta própria. Cá para mim, Jesus não é filho de Deus. Os Jeovás não acham que Jesus é filho de Deus. Não acham que Jesus é Deus. Não acreditam na Trindade. Não. Mas também tem a Bíblia. Estou a interpretar mal. Estou a interpretar mal. Como é que eu me como é que eu me vacino, entre aspas, contra o disparate? Estudando o Catecismo. O Catecismo dá-me a interpretação que a Igreja faz da palavra de Deus. E não é uma interpretação só, digamos, que tem valor por ser muito antiga. mas Jesus deu aos apóstolos um dom espiritual do Espírito Santo que se chama carisma certo de verdade que receberam os bispos pela imposição das mãos e esse carisma dá-lhes a capacidade de interpretarem corretamente a palavra de Deus. Porquê? Por causa da assistência do Espírito Santo. Fiche. Nossa, isso é uma ótima notícia. porque eu às vezes abro a Líbia e não percebo lá umas coisas e não sei bem e há uma vizinha minha que diz isto e aquilo e eu nem sei responder. Estudo ao Catecismo. E eu, há uns anos com a ajuda de um amigo meu preparei um site catecismo.net Os meus sites são sempre .net. Ontem, hoje de manhã como vocês sabem o Padre Vítor faz anos eu ainda o encontrei ao pequeno almoço e eu mandei-lhe uma mensagem logo de manhã pelo WhatsApp de manhã e disse que Deus o faça um santo de altar e ele ao pequeno almoço deu-me um abraço e disse muito obrigado por me encorajar no caminho da santidade.net Os santos têm a sua pancada não é? Enfim Mas voltando há um site que eu preparei com a ajuda de um amigo meu catecismo.net Porquê? Porque o catecismo já estava no site do Vaticano mas era difícil de utilizar eu chegava lá e queria saber o que é que o catecismo diz sobre o aborto e era difícil de encontrar então fiz um site só com bons motores de busca vários índices em que eu posso procurar por temas etc para facilitar encontrar o que eu preciso de saber quando estou aquelas conversas de café lá no trabalho a gente vai ver um café e está lá mas os católicos não, mas isso da contracepção não é bem assim não sei o que mais e agora? agora não sei não tenho aqui o catecismo vou num estante ali não, não isso não é assim já tenho ali a arma à mão para defender a verdade portanto é importante estudar uma das dificuldades o padre Vítor falou um pouco do fim dos tempos das mensagens de Nossa Senhora e de Jesus mas uma das coisas que vai caracterizar o nosso tempo estes futuros anos que estamos a viver já começou mas vai se identificar é a confusão por isso temos que ter as ideias claras quem não tiver as ideias claras vai não tem maneira de saber distinguir o trigo do joio e portanto vai se sentir muito angustiado vai se sentir muito desorientado quando vierem escolhas difíceis tu e eu vamos passar situações bem apartadas em que temos que pedir a Deus ajuda temos que pedir a Deus que nos ilumine para não largar Jesus e digamos assim e passar entre os pincos da chuva passar entre as balas se der às vezes não dá às vezes vamos molhar-nos ou vamos levar com as balas mas se isso for para não largar Jesus Deus seja louvado mas enquanto der para a gente a gente tenta sem perder o bom humor pronto então vêm tempos difíceis ainda mais difíceis dos que já temos agora há muitas coisas que eu vejo acontecer vou partilhar aqui rapidamente que eu penso que nos vão complicar a vida a um médio prazo por exemplo está a ser implementada em várias zonas do mundo as chamadas moedas digitais emitidas pelo Banco Central em inglês diz a sigla é CBDC Central Bank Digital Currencies não é como o Bitcoin o Bitcoin é uma moeda que ninguém manda nela digamos assim isto vai ser uma moeda emitida pelo Banco Central Europeu ou pela China ou pelos Estados Unidos em que o Banco Central nós passamos a ter neste momento o Banco de Portugal não sabe que tu compraste um kit de queda ali há bocado para mudar não sabe quem sabe é o teu banco não é? o Banco Central não tem maneira de saber isso porquê? porque o nosso sistema bancário é uma coisa muito complexa não vou explicar agora mas eu também estudei um bocado isto antes de cair do cavalo não é? eu estudei a gestão de empresas pronto o sistema bancário o sistema financeiro é uma grande confusão agora o que se vai fazer é uma revolução do ponto de vista financeiro do ponto de vista monetário é os bancos centrais passarem a emitir uma moeda digital que no fundo acaba por ser um chamado sistema de crédito social não sei se alguém já ouviu falar disto mas na China já funciona o que é que é o sistema de crédito social? é um sistema de controlo dos cidadãos muito digamos assim muito baseado na tecnologia as pessoas têm pontos na China isto já acontece uma pessoa que por exemplo em vez de passar a estrada na passadeira passa ao lado da passadeira há uma câmera que vê e identifica a pessoa Luar Clara Luar Clara e depois e depois os pontos os pontos variam na China não sei entre 300 e 900 e a gente perde pontos é como a carta de condução e quando a gente perde pontos o que é que significa? significa que já não pode viajar tanto já não pode os filhos já não podem ir para aquela escola que ele gostava que era melhor começa a ser castigado de muitas maneiras pronto isto já acontece na China imaginem que na China eu estava na China e chegava lá ao Youtube e dizia viva Jesus Cristo pip Luar Clara Luar Clara em chinês era xoxá xoxá e eu ia perder logo 200 pontos não é? e portanto chegava a uma fase em que já não podia apanhar o avião da tapa a voltar para Portugal e a ficar a comer gatos o resto da vida fricassé enfim a gente brinca com isto tudo mas isto vai doer portanto o euro digital já está a ser testado o yuan digital que é a moeda da China já está a funcionar o dólar digital está a entrar em funcionamento e na minha opinião o que é que vai acontecer isto baseado também em muitas revelações privadas o Padre Vítor falou de várias eu acho que vai haver a gente já está a sentir isto vai haver um progressivo colapso social econômico ou seja vão estourar com isto tudo vão rebentar com os bancos vão não sei o que não é? para as pessoas ficarem dependentes do Estado esse é o plano o plano é ficarmos com uma mão à frente e outra atrás para dependermos do Estado e depois o Estado vai dizer eu ajudo-vos eu vou-vos salvar eu vou-vos salvar basta que vocês abram uma conta com euros digitais eu vou pôr na conta mil euros digitais por semana se tu estiveres a passar fome o que é que vai acontecer? por isso vai ser difícil vamos remar contra a maré com muita força com muita força eu já fiz alguns vídeos e brinco tenho as minhas galinhas mas tenho mesmo podem vivê-las três galos agora pegaram-se à luta no outro dia houve um que ficou todo partido que era o que eu gostava mais enfim por mais catequese que eu lhes falça eles não amam o irmão mas eu tenho um plano B onde é que eu quero chegar? eu tenho um plano B tenho um plano B e depois isto eu acho que vai dar na marca da besta o apocalipse fala sem a qual não se pode comprar nem vender pronto eu saltei muitas coisas podem ver os meus vídeos não quero que percam o sono mas quero que não sejam ingénuos quero que não sejam patinhos eu não seria vosso amigo se soubesse tudo isto e tivesse caladinho com as minhas galinhas ali escondidinho a ver se passe despercebido não seria vosso amigo portanto eu digo tudo muitos de vocês estão a pensar este padre passou-se espero estar enganado mas eu não peço que acreditem em mim pronto acreditem em Jesus acreditem em Deus leiam as escrituras meditem e rezem ao Espírito Santo Deus vai-vos ensinar e vai-vos guiar se vocês se deixarem guiar por Deus vai correr tudo bem vai correr tudo bem não precisam de seguir-me a mim esqueçam o padre Lara foquem-se em Jesus invoquem o Espírito Santo deixem-se guiar por Deus vai correr bem Deus mostrou-te que era mal no teu coração e isto acontece muitas vezes eu encontro pessoas que eu vejo Deus guia esta alma que é uma alma humilde que é uma alma simples que é uma alma que confia em Deus e é isso que eu espero que cada um de nós seja que nos deixemos guiar e não nos animemos eu acho que no meio da confusão Deus vai-nos juntar vamos estar todos à volta da mesma panela com meia galinha para todos vamos ficar mais elegantes vamos ficar mais elegantes e outra boa notícia que também é uma boa notícia vão baixar os diabetes o colesterol vai baixar isso tudo vai ficar tudo ótimo porque não há não há para comer e a outra boa notícia é vamos estar muito felizes vamos experimentar Deus cada dia com mais intensidade quanto maior é a perseguição mais cresce o amor no nosso coração por Jesus e pela salvação das almas vamos embora? diga ao irmão do seu lado meu irmão você está pronto? então Jesus conta consigo compre umas galinhas e uns chocolates para o senhor padre aplausos agradeço agradeço Obrigado.